Bom dia, gente! Bom, eu tenho que fazer o meu café de todos os dias E o que é que aconteceu? Simplesmente acabou o meu filtro de café Hoje é domingo, então eu estava pesquisando na internet Uma forma de fazer café sem precisar de filtro É muito simples, gente Meu carro fala pra gente pegar papel toalha Assim, olha São duas folhas, né? Pelo menos foi a que eu vi Aí dobra desse jeito aqui E aí a gente encaixa assim A gente coloca por cima E aí faz assim com muito cuidado Agora é só colocar o pote de café Parece que deu certo Ó, como que ficou aqui dentro E olha só O meu cafezinho aqui passadinho Eu até cheguei a pensar Que de repente O papel toalha rasgasse, mas não rasgou Gente, o que a gente não consegue fazer hoje, né? Com a internet Com o Google aí disponível, não fala? O que a gente não consegue? Agora resta saber se ficou bom Mas eu tenho quase certeza que sim O cheirinho tá divino Oi, gente Eu não apareci hoje ainda aqui pra vocês, né? E olha só quem já está aqui Dá oi, Mika Eu vou gravar um vídeo pra vocês De costurinha Faz tempo que eu não gravo esse tipo de vídeo aqui no canal E é um tipo de vídeo que eu amo fazer Porque eu amo compartilhar com vocês As coisas que eu vou aprendendo, né? Na internet mesmo Pra quem não sabe Eu já trabalhei com costura Muito tempo atrás Eu tinha os meus 15, 16 anos Fiquei por 4 anos trabalhando em uma oficina Então eu sei bem costurar Em todas as máquinas de costuras praticamente Só que eu ainda não tenho curso de modelagem Que inclusive está em uma das minhas metas fazer Porque eu tenho vontade, sabe? De saber fazer roupas assim De montar aquelas coisas Eu acho Nossa, eu acho demais Já tá tudo montadinho aqui, olha Pra gravar Eu tenho essa máquina de costura aqui Que é da Singer Antigamente eu tinha uma reta industrial Que eu comprei pra poder fazer trabalho de produção Em casa Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos ter Um DIY aqui no canal De costura Agora que eu praticamente terminei De gravar o vídeo Demorou muito mais do que eu imaginava Já até escureceu Aqui é um por trás das câmeras Como as coisas realmente ficam Depois de uma gravação, olha Cheia de bagunça A minha máquina ali Restos e sobras de tecidos aqui Terça-feira Tem festinha na escola da Mika E eu tenho um vestido aqui Que ela já usou no ano passado Porém esse vestido Ele tá bem grandinho nela Então pra aproveitar, né? Que eu tirei Tô puxando, gente A janela que já escureceu Então eu estou aproveitando Esse daqui Ele fica um pouco grande Sabe? Fica bem grande Fica bem abaixo do joelho E aqui na lateral Fica um pouco Muito soltinho Aqui nessa parte Então o que eu vou fazer? Eu vou ajustar Aqui Pra ficar um pouquinho Mais apertado Eu vou esperar ela acordar Pra poder medir, né? Tudo certinho Qual o tamanho que eu tenho Quantos dedos que eu vou ter que apertar De cada lado E a barrinha Eu vou só virar assim Pra dentro E vou fazer uma costurinha reta Né? De uma forma que não estrague o vestido Que dê pra soltar Esse vestidinho Ela ganhou Mas se você, por exemplo Vai comprar um vestido De criança Que é Mais caro Pra uma festa Alguma coisa assim Compensa você comprar Um tamanho maior Que nem ela tem 4 anos Ela vai fazer 5 anos já, né? Então isso aqui é tamanho 8 Então compensa você comprar 2, 3 anos à frente Da idade E aí Se você não tem máquina De costura em casa Né? Não quer fazer Com as próprias mãos Você leva em uma costureira E ela vai ajustar E é claro Você fala Olha Eu quero ajustar De uma forma Que quando eu desmanchar Não estrague a peça Ela vai Fazer o barrado Vai apertar Tudo certinho E aí você vai conseguir usar Por muito tempo E aí eu vou fazer isso daqui Pra ela poder ir pra festinha na escola A festa dela vai ser na terça-feira E aí eu vou Deixar ela super fofa, gente O bom de menina é isso, né? Dá pra você enfeitar e periquitar tudo Bom, estamos indo no mercadinho Pra ficar misturando Eu fiz uma gentinha rápida Eu refoguei alguns legumes aqui Que sempre é aquele misto de legumes De aque-soba Que eu mostro pra vocês Na compra de supermercado E fiz uma salsichinha assim Não é sempre que eu como salsicha De vez e nunca Aliás, não somente eu Como todo mundo aqui em casa Mas hoje eu estou comendo Lembrando que Se for uma salsicha artesanal Pode comer Mas salsicha normal Geralmente faz muito mal Porque tem bastante sal E tem bastante líquido Agora já são 10h13 da noite Vocês viram, né? Que nós jantamos E tudo mais E agora eu estou editando O vídeo Pra liberar amanhã Que é segunda-feira Estou editando O Diário da Dieta Se você não assistiu O link está na descrição E eu vou finalizar O vlog por aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog Então se você gostou Não esqueça De clicar em gostei Pra mim E não esqueça também De deixar seu comentário Pra eu poder saber Quem é que está Me acompanhando, né? Nesse outubro Quase todos os dias Se inscreva no canal Se for novo Tô editando o vídeo Bora Um grande beijo Pra todos vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau